E aí pessoal, aqui é HatchPatch e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa manutenção que trouxe novas runas Tier 3 para o Tales of Wind. Mas antes de irmos ao conteúdo, já quero pedir que você deixe aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Agora sim, sem mais delongas, solta a vinheta. E galera, level 100+, nós temos disponível um novo sistema de runas. Isso mesmo, então para quem já chegou no nível 100, a gente tem a possibilidade de liberar o quarto slot de runas aqui no Tales of Wind. E para que você consiga liberar este slot, nós temos alguns pré-requisitos. E eles são baseados exclusivamente no seu nível do Despertar do Estigma. Então olha só galera, para você liberar o quarto slot da primeira skill, você precisa do nível 15 do Estigma. O quarto slot da segunda skill, você precisa de 20 níveis de Estigma. E para a sétima skill, a gente necessita o nível 60 do Estigma. Aparentemente, o cooldown para liberar cada uma dessas skills, além de termos o nível necessário do Estigma, a gente precisa esperar 7 dias, certo? Mas, no entanto, a gente também pode evoluir, avançar os slots já existentes das nossas skills. Então olha só, depois que a gente fizer a liberação do quarto slot de uma skill específica, a gente pode avançar um a um dos outros slots daquela skill que já tem o quarto slot liberado, certo? Então olha só os pré-requisitos para isso. Para liberarmos a primeira skill, a gente precisa do nível do Estigma 25. Para liberar o segundo slot, a gente precisa de um somatório de 25.000 de CB, fora o nível do Estigma 40. E para liberar o terceiro slot, são necessários 37.500 de CB, mais o Estigma nível 55. O que a gente percebe que são necessários 12.500 de CB para cada slot que a gente quer avançar. Mas galera, aqui a gente entra falando já das runas Tier 3. Por quê? Olha só, não tem muito segredo de como a gente faz para avançar uma runa Tier 3. Eu vou pegar aqui, por exemplo, qualquer runa que eu tenho ranking 2, mais 21. Se eu quiser avançar, eu preciso de outra runa ranking 2, mais 21. Então o custo em Estrela de Prata é de apenas 1M, mas a gente necessita duas runas mais 21 ranking 2, certo galera? Fora isso, o que a gente sabe da novidade de hoje? Que a gente consegue, além disso, avançar as runas para o mais 24. E também aumentou o cap que a gente pode receber de atributos. Então, por exemplo, se eu for melhorar ela para o mais 24, a gente vai ter um aumento aqui do cap que a gente pode receber, certo? Agora vem a parte mais importante do vídeo, pessoal. O quarto slot sempre vai ser um slot de runas Tier 3. Não é possível equiparmos nenhum outro tipo de runa que não seja Tier 3. Eles ficarão com essa marca vermelha ao redor e não será mais possível voltar atrás e nem equipar runas Tier 1, Tier 2 ou até mesmo runas roxas, certo? Apenas runas ranking 3 poderão ser equipadas nesses slots especiais. E aí galera, o que vocês acharam desta novidade do quarto slot de runas e também a possibilidade de termos runas ranking 3? Deixe sua resposta aí embaixo nos comentários para participar do sorteio do mês de março. E agora sim, galera, terminamos o vídeo. Até a próxima e valeu!